Olá, meus amores, sejam todos bem-vindos ao Adoradores do Tarô, Maria Navalha, Maria Rosa. Gratidão, gratidão por todos vocês estarem aqui comigo. Axé, muito prazer, meu nome é Regiane. Bem-vindos os inscritos, os não inscritos, os visitantes e os novos. Já aproveitam aí os novos que entraram aqui, já aproveitam, já se inscrevam no canal, aperte o sininho de notificação e dê um joinha aí pra gente pro crescimento do nosso canal, agradecimento da nossa espiritualidade. Gratidão, gratidão, gratidão. Boa um dia, quer dizer, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que horas vocês vão estar assistindo esses vídeos. Gratidão por todos, todos vocês estarem aqui comigo. Vamos lá, meus amores, dia do ser a ser de cruz de vocês. Gratidão. Antes da gente começar, meus amores, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Ontem, no dia da Rival, que eu fiz o dia da Rival, não sei se vocês viram, se vocês não viram, vão lá ouvir. Eu falei que eles estavam bem, né? Eu não posso mentir pra vocês, meus amores. O que Navalha fala pra mim aqui, me mostra aqui, eu não posso chegar e ficar floreando pra vocês. Eu não posso mentir. Meus amores, eu perdi quase 10 inscritos, porque eu falei que ela, que o casal tava bem. Como é que eu vou falar pra vocês aqui? Me sai que o casal tá bem. A única coisa que ela tá, tá numa dúvida. Lá, né? O que que eu posso fazer lá pra vocês? Olha, eles tão se pegando, tão se matando. Aí eu ganho inscritos. Mas se eu falo a verdade aqui, eu perco inscrito. Meus amores, eu não ligo por número de inscritos. Eu ligo pela, sabe? A maldade. As pessoas vêm nos canais de tarô, elas querem ouvir o que elas, sabe? O que elas pensam, o que elas querem ouvir. Não dá. Não dá. Se eu fosse uma pessoa ignorante aqui, uma pessoa ignorante, uma pessoa mal criada, como eu vejo muitos canais aí, sabe? Fala palavrão, chama vocês de tudo quanto é nome, sabe? De burra pra cima. Aceita que dói menos, sabe? É difícil a gente ouvir isso. Pessoas que não querem nem ouvir o que vocês estão passando, sabe? Eu receberia um monte de inscritos aqui, porque eu vejo esses canais tudo crescendo. Mas não, aqui não. Aqui eu falo com vocês, eu ouço vocês, vocês me chamam pelo feedback, pelo celular. Vocês vão conversar comigo, eu dou uma palavra de apoio pra vocês. Dou uma palavra de apoio aqui pra vocês no canal. Porque esse canal eu quero que vocês levantem junto comigo. Vocês estão entendendo? Não ligo pelo número de inscritos, meus amores. Sabe? Se aqui tiver uma pessoa só, uma inscrita só, a espiritualidade vai falar com ela. Eu venho aqui porque a espiritualidade manda eu vir. Porque eu recebo tanto comentário ruim, e vou perdendo inscrito porque ela fala a verdade, sabe? Que às vezes não dá nem vontade de vir aqui no canal. Sabe? Às vezes a gente perde a vontade, sinceramente. A gente perde a vontade, perde o ânimo. Mas eu não posso perder meu ânimo e nem nem a minha vontade. Por quê? O que que Navalha vai fazer comigo? Se eu não vier aqui? Porque o canal é da Navalha. Inclusive, a hora que eu acabar de arrumar aqui tudo, vai mudar o... vou ter que tirar a Maria Rosa. Maria Rosa vai continuar conversando aqui com a gente, vai continuar aqui com a gente, mas o nome do canal vai ser só Maria Navalha. Porque é dela. Vocês estão entendendo? Então, meus amores, Navalha vem e fala na cara, fala toda a verdade. Navalha não tem papo na língua. Ela não segura a língua. Ela fala mesmo. Muitas pessoas não gostam que ela fala, mas eu vou fazer o quê? Eu vou passar a verdade. Eu ouço ela falar. Eu ouço ela falar. Se eu não passar a verdade pra vocês, o que ela tá falando, eu falar ao contrário, quem vai se dar mal sou eu. Ontem, no dia do ser de cruz de vocês, foi uma leitura muito pesada. Eu falei pra vocês ontem que a leitura tava pesada. Uma leitura muito pesada. Uma energia muito ruim. Quando saem os ratos, é uma energia ruim. Uma energia muito ruim. Uma energia de uma pessoa presa. Mexeu com criança. Sabe? Teve criança também ali no meio. Mexeu com criança, não. A pessoa tava presa, mas as cartas também falaram de crianças. Não vocês vão pensar que o cara abusou da criança. Não. Não. Porque as cartas falaram dele tá preso, mas também falou de filhos aqui, de crianças. Que largou as crianças, deixou as crianças... E realmente, ontem apareceu um monte de coisa nos comentários. Que realmente a navalha tava certa. Eu não posso ter medo de chegar e falar pra vocês a verdade, meus amores. Não posso. Eu tenho que chegar e falar a verdade. Olha, eu tô conversando aqui com vocês. Já vão colocar aí nos comentários. Zara, você fala muito. Eu falo muito mesmo. Não tá contente, sai do canal. Eu vou continuar falando. Vou continuar mostrando a verdade. Não tá contente? Vai-se embora com aqueles que foram e se embora. Que se descreveram. Eu não ligo. Eu quero que fique aqui a pessoa verdadeira. A pessoa que aceita a palavra de Maria Navalha. Eu tenho que ser justa e honesta com vocês. Senão, eu não estaria aqui. Muitos de vocês falam até que, sabe? As coisas não vão, as coisas estão difíceis. Mas eu sei que as coisas vão. As coisas vão chegar lá. Porque eu falo muito de fé. Eu nunca cheguei aqui pra vocês e pedi dinheiro. Nunca. Nunca. Nunca fiz trabalho coletivo. Vocês sempre chegam pra mim e falam assim. Você faz trabalho? Não posso fazer trabalho. O que que eu faço? Ensino as orações pra vocês. Porque as orações é melhor que um trabalho, meus amores. Eu não sou aqui de pegar e pedir dinheiro pra vocês. Ai, vamos aqui, vamos fazer uma limpeza. Ai, vamos fazer outra coisa aqui. Vamos fazer outra coisa. Eu não sou assim. Agora não. Outros canais que fazem isso. Nossa, lota. Todo mundo adora. O que que eu tenho que mudar aqui? Pra vocês gostarem do canal. Já estamos com quase 30 mil inscritos. 30 mil. Se eu tiver um inscrito aqui, eu vou voltar aqui, sentar aqui. Falar o que a Mariana Vara tem pra falar. Falar o que o povo cigano tem pra falar. E vou continuar o meu canal. Gratidão, meus amores. Desculpe desse meu desabafo, mas eu tinha que conversar com vocês. Tá? Vamos lá? Escolho os montinhos de vocês. Primeiro montinho com a Pirita, com a Cigana da Sorte. Segundo a Pedrinha, a Pedrinha da Estrela com a Cigana do Oriente. Final de semana do casalzinho. Se o casalzinho estiver bem lá, meus amores, eu vou falar. Se quiser se descrever, axé. Tá? É uma leitura coletiva, meus amores. Tenha discernimento pra saber quando vai, sabe, caber na sua história, na sua vida. É uma leitura coletiva. Nós temos quase 30 mil pessoas aqui ouvindo. A consulta não vai chegar certa pra uma pessoa só. Ela é dividida. É isso que eu falo pra vocês. É coletiva. Tá? É uma leitura intuitiva e é temporal. Atemporal é porque você pode ouvir daqui uma semana, um mês, dois anos, vai cair a mesma energia pra você. Tá? Então, é uma leitura coletiva, intuitiva e é temporal. Possa não ressoar com a sua energia agora, com a sua vida que você tá passando. Se não coincidir com isso, não acontecer isso, solta pro universo. Deixa que a espiritualidade tome conta. Tá? Caso você queira uma consulta somente com a sua energia, uma consulta particular, me chama pelo WhatsApp. Uma consulta completa tem que marcar de horário. Pra uma pergunta é 25 reais. Agora eu tô com um pacote com três perguntas a 50 reais, meus amores. Tá? É só me chamar pelo WhatsApp pra gente marcar. Tá? Gratidão, gratidão. Axé, meus amores. Vamos lá? Boa sorte, boa leitura pra vocês. Vamos começar aqui com a cigana da sorte. Eita, lê, lê, hein? Pirita. Vamos lá? Peço licença agora um anjo da guarda de todos os meus consumentes, inscritos e não inscritos. Peço licença também às minhas meninas, Maria Navalha, Maria Rosa, todas as entidades que estiverem aqui, toda a Grégora Cigana. Ops, tchau, oriô. Pense lá, meus amores. Chame o Seracê de Cruz de vocês, fale o nome dele, fale o nome dela. Traga essa pessoa aqui pra mesa. E vamos trabalhar a lei da atração. Fale o nome da rival e do rival também. Chame por ele, chame por ela. Traga a energia deles aqui. Gratidão. Se você não sabe quem é o rival, a rival, não sabe o nome, só pensa que o Seracê de Cruz está com alguém lá. Ops, tchau, oriô. Gratidão. Salve, salve, salve. Ops, tchau. Jogar de novo porque caiu, meus amores. Gratidão, gratidão. Ops, tchau. Salve, meu povo cigano. Salve, meu povo da boa fé. Ops, tchau. Eita. Olha aqui, ó. Olha a espiritualidade falando. Eita, neném. Salve, meu povo cigano. Salve, meu povo cigano. Ops, tchau. Salve, salve, salve. Salve, salve, salve. Ops, tchau. Agora sim. Vocês sabem que a primeira coisa que eu vejo aqui desse casal é briga. Briga, briga e briga. Tá tendo finalização lá. Eles estão brigando há muito tempo, tá? Olha aqui, a foice. Tem alguém, meus amores, e se indo embora. O cavaleiro. Alguém ali, catando o seu cavalinho, vai de galope e tá indo embora. Devagar, tá? Devagar. Mas aqui tá tendo uma finalização. Ó. Eu vejo que tem uma outra pessoa no meio. Uma raposa. Mas essa raposa, ela, no meio desse casal, eu sinto que é uma amiga do casal. Tá? Uma amiga ou um amigo do casal. Que eles colocam dentro de casa. Agora eu quero saber só quem é que tá traindo. Porque a gente já vai saber quem é que tá traindo. Tá? Olha aqui. Tem uma pessoa falsa lá dentro. Lobo em pele de cordeiro. Dentro da casa desse casal. Tá tendo finalizações. De um amigo. Uma amiga. Aqui também pode ser espiritualidade. Trabalhando. Falando. Ó. A âncora. É aquela amiga, aquele amigo, que fica de olho em tudo que o casal tem. Tá? Tem uma traição aqui. Tem uma finalização aqui. Vamos saber o que tá acontecendo. Gratidão. Esse final de semana, se tiver festinha lá na casa da rival e do Cera Sete Cruz de vocês, a cobra vai tá lá. Aí sabe quando um vai no banheiro? Ah, eu também vou. Aí se pegam lá no banheiro. Assim o negócio aqui. Tá? Se pegam dentro de casa. Aqui, olha o que a navalha tá falando. Alguém. Não sei se é o Cete Cruz ou a rival. Se você vai trabalhar, a pessoa vem. Vocês estão entendendo a situação? Vamos saber quem é aqui. E esse final de semana vai ser assim. A energia do Cera Sete Cruz de vocês. Pense nele, pense nela. Chame ele, chame ela. Gratidão. Eu tô com um notebook aqui no cantinho. Que eu, quando eu gravo... Pela câmera, né? Eu não gravo pelo celular. Eu comprei uma câmera. E... E ela tá em cima de uma estante, né? Meus amores. O Mellen vem, deita em cima, embaixo da estante. Tá aqui me olhando a carinha dele. O que que você quer? Você quer vir aqui jogar? Energia do rival e da rival. Pense nela, pense nele. Se você não sabe, só pensa que o Cera Sete Cruz tá com alguém. O que que você tá me olhando, Mellen? Energia do casal. Ai. Aqui eu também vou tirar as letrinhas, tá? Vocês me pedem letrinhas direto, né? Tá vendo? Nem nas letrinhas o pessoal gosta. Ai, meu Deus. Energia do casal. É difícil, é difícil. Nós tarólogos que estamos aqui desse lado, é difícil pra gente também, sabe? Às vezes é muita energia e a gente sai sugado daqui, sugado. A gente sai sugado, a gente sai cansado, porque é muita coisa pra gente ver e pensar, sabe? É muita energia. Ontem eu saí daqui, meus amores, cambaleando da mesa, por causa daquela energia ruim, do Cera Sete Cruz, cambaleando na mesa. Fui tirando minha roupa pelo caminho, já entrei dentro do chuveiro. Já fiz um balde de anil pra mim, de ágil, tá? Energia do Cera Sete Cruz de vocês. Fiz um banho de ágil pra mim, sabe? Defumei aqui tudo, vou defumar de novo. É, meus amores, pra gente aqui também. Por que que vocês acham que eu fico doente direto? Aí vocês falam, mas você não tem espiritualidade? Por que espiritualidade te deixa doente? Meus amores, eu me abro pra vocês, a energia pega. Vai fazer o quê? Não tem questão de espiritualidade. Espiritualidade tá aqui. Mas eu me abro pra vocês. Eu deixo a minha... Sabe? Eu aqui tô jogando, tô me abrindo com vocês, eu tô entrando dentro da energia de vocês. Sabe? Fico cansada, às vezes eu fico de cama, mas a espiritualidade sempre me levantando. Isso a espiritualidade não deixa eu ficar, não. Tá? Vamos lá? Vamos ver o que que está acontecendo. Veja os barulhos aqui, eu já vou ver, já é as cachorras. Ó, energia do Cera Sete Cruz de vocês. Energia do Zé Bostinha e Ratazana Piolenta e a energia do casal. Peraí, meus amores, deixa eu me amarrar mais aqui. Gratidão. Vamos ver a energia dele. O sofrimento deixando ir a coragem e os amantes. Quem é aqui? Hum? Que tá traindo? É o Cera Sete Cruz de vocês. Vamos ver, peraí. Se é o Cera Sete Cruz de vocês. É, não. Não é o Cera Sete Cruz, não. O Cera Sete Cruz, meus amores, que tá indo embora por causa de uma traição. Tá? Por isso que eu vi esse sofrimento aqui. Eu falei, ué, ele pode tá traindo, tá sofrendo? Não. Quem tá traindo aqui é o rival e a rival. Hoje. O rival, a rival, que pegou algum amigo aí, tá? Que leva pra casa quando o Cera Sete Cruz não está. Que se encontra lá quando o Cera Sete Cruz, tá? Dá algumas, sabe? Quando a pessoa fala, ah, eu vou no mercado, demora 4, 5 horas, tá? É o Cera Sete Cruz que tá sofrendo, deixando ir, ele que tá indo embora, por isso que eu tô falando finalização, e a coragem pra prosseguir. Por quê? Porque pegou uma traição. Gratidão, universo. Vai deixar aqui. Aqui se faz, aqui se paga. A rival, na celebração, curtindo lá, segurando sentimentos de ir embora, e a voz interior. Por que que eu estou fazendo isso? Por que que eu estou traindo? Por quê? Porque é safado, safado sem vergonha. Né? Cachorro, safado sem vergonha. O rival é rival, o cachorro, né? E aqui, ó, a justiça. Você acha que não vai ter uma justiça espiritual em cima disso? Espiritualidade tá vendo. Eu falei que também é aqui espiritualidade. Tá? Quem trai aqui, dentro de casa, e vai continuar traindo, está traindo ainda, é o rival e a rival. É o ser de cruz de vocês que tá querendo ir embora. Eita! Vamos saber se vai ter briga. Espiritualidade. O Criador e a Estrela. Momento de uma colheita e uma transformação. Alguém tem que ir embora. Alguém tá indo embora pra uma transformação. Eu tenho que mudar. Eu tenho que ir embora. Não posso deixar. E alguém vai entrar no momento de uma colheita. De uma justiça do espiritual. Eita, bebê. Olha aqui, hoje. Então, meus amores, o que que eu vejo pra hoje aqui? Eu vejo uma separação. Tá? Já estão levando isso com a barriga. Já não estão aguentando mais. E eu vejo aqui uma separação. Aqui eu não... Vamos ver se vai ter briga. Mas eu acho que não tem briga, não. Tá? Pra essa separação. É o corno e a corna mansa. O ser acerto de cruz de vocês. Porque não abre a boca pra brigar. Não abre a boca pra falar. Aceita e fica quieto. Então, a pessoa é parada. Mas nem tanto assim, né, meus amores? Pra deixar, né? Ser corno ou corna desse jeito. É, navalha. É difícil, né? É difícil. Vamos lá. Cinco de pausa. Eu falei, ó. A pessoa não briga. Ela quer brigar, mas não briga. Eita, acabei de falar. A roda da fortuna. E o julgamento. Olha aqui. A roda gira, meus amores. O mundo gira. Espiritualidade uma hora tá lá em cima, outra hora tá lá embaixo. O ser acerto de cruz de vocês tá lá embaixo agora. Porque a rival, o rival tá se sentindo ótimo, tá se sentindo bem. Mas vai entrar numa justiça do espiritual. Julgamento aqui pro... Olha, pro casal. Espiritualidade, ó. Vai ter separação. Gratidão. Vamos lá. Cigana da sorte. Ô, tchau, liô. Salve meu povo cigano. Salve meu povo da boa fé. Salve, salve, salve. Cigana da sorte. Gratidão. Gratidão, gratidão. Sinto muito. Me perdoe. Eu te amo, sou grata. Gratidão. Vamos lá. Meus amores, eu não tô mais abrindo, assim, eu vou até abrindo na mão, tá? Por causa que tá doendo muito meus pulsos esses dias. O cão. Até isso vocês me perguntaram. Nossa. Eu vou avisando. Ó. A âncora. Vocês, consulentes. Vê equilíbrio, desequilíbrio. Nossa, como essa pessoa tá arrependida. Esse ser, essa ser de cruz de vocês, tá arrependido aqui. Tá muito arrependido. Torre. Se ferrou. Meus amores, essa pessoa traiu vocês com essa rival aqui, com esse rival. Deixou vocês por causa disso. E vocês ficaram com aquela dor no coração. Essa pessoa só recebeu o troco aqui. O julgamento. Falei, quer dar um julgamento pro casal? Esse ser, essa ser de cruz de vocês, só recebeu o troco, ó. Olhei da árvore. Só recebeu o troco aqui. Tá sendo, tá tendo a dor do corno e da corna. O que fez com vocês a pessoa? Tá recebendo de volta. E olha aqui, ó. Ah, tinha uma aqui, era um anel, olha. E olha, espiritualidade, ó. Olha aqui o cão. Ó a pessoa saindo com a outra pessoa. Tendo encontros aqui com aquele amigo, aquela amiga. Olha aqui. Trazendo desequilíbrio. Fez isso com vocês. Rival tá fazendo a mesma coisa com ele. Porque saiu vocês aqui. O desequilíbrio. A estrela. Espiritualidade, ó. E o sol. Gratidão, 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 universo. A espiritualidade passou. Quando a espiritualidade passa, ela derruba todas as estruturas de um relacionamento formado em cima de uma areia movediça. Mas aqui também eu vejo uma colheita, uma finalização de uma colheita. Por quê? Porque o filho da mãe lá, o cachorro do Cera, Cera, Cera de Cruz de vocês, a cachorra, traiu vocês com essa pessoa. E essa pessoa tá traindo com um amigo dela. Com um amigo dele. E hoje, vai dar lá um perdido no Cera, Cera de Cruz de vocês, tá? Pra se encontrar com outra pessoa. Com um amigo ou amiga dele ou dela. Tá? Eita, Lele. Que confusão, hein? Pode ser triângulo, quarteto. Sim. Que confusão aqui. Mas, uma coisa eu falo pra vocês. Vai ter uma finalização. A solução aqui. A solução, o que que é? Finalização. Tá? E a âncora veio me mostrando um porto seguro sendo desmanchado pela espiritualidade. Tá, meus amores? Mas, olha, eu não vejo briga por aqui. O corno, o corno, a corno e o corno manso do Cera, Cera de Cruz de vocês, é parado, né? Pelo amor de Deus. Pra fazer coisa errada, é rápido. Agora, pra tomar uma solução. Não. Ele vai ouvir, vai ouvir, vai ouvir. E vai crescer o chifre, vai crescer o chifre. Ela vai ouvir, vai crescer o chifre. Acabou. Tchau, tô indo embora. É assim. Sabe? Arruma as coisinhas dele e coloca ali atrás das costinhas. Tchau. Tchau. Num sofrimento de corno e corna. Eita, Lele. Vamos lá de letrinhas. As letrinhas são as letras iniciais do Cera, Cera de Cruz de vocês. E também as letras iniciais da Rival do Rival. Se você não sabe quem é o Rival do Rival, só pega as letrinhas do Cera de Cruz. Não deu as letrinhas aqui, meus amores. Não tem problema. O recado tá aqui. É só uma complementação, tá? Sempre explico isso pra vocês. Acho que mais do que eu explico as coisas aqui nesses vídeos, né, meus amores? Nossa. Eu deixo tudo mastigado pra vocês. Isso quando eu não vou falando pra vocês o... O significado das coisas, né? Sabe, aí a gente vê assim, aí todo mundo pensa que o caixão é morte. Não, meus amores. O caixão não é morte da pessoa, tá? O caixão é transformação, começo de ciclo, fim de ciclo, tá? Dependendo das cartas que tiverem, aí a gente pode falar, olha, a pessoa possa desencarnar. Dependendo das cartas do lado, tá? Porque vocês perguntaram isso pra mim também, tá? Só que tem bastante coisa que eu não consigo falar... Eu não consigo falar pelos comentários, né? Então eu tenho que colocar aqui, tá? Gratidão. Letrinha B. Deixa eu... Depois eu falo outra coisa pra vocês. Letrinha K. Letrinha C. Letrinha L. Letrinha M. A. X. J. E H. Que nem... Tem uma escrita aí, meus amores, que... Gratidão, beijo pra vocês, meus amores, do primeiro montinho. Tem uma escrita que ela me chamou aí falando que ela sonha sempre com tsunami. Sempre. Sonhar com água, meus amores, é desequilíbrio, tá? É desequilíbrio. Quando é um tsunami, ela vai ter que passar por um período aí de turbulências, tá? E eu peço pra ela se... Porque não dá pra falar isso pelos comentários. Eu pedi pra ela me chamar pelo WhatsApp e ela não chamou. Espero que ela esteja ouvindo esse jogo. Ela vai passar por turbulências, tá? Porque o tsunami é como se fosse uma avalanche que viesse. Derrubando tudo e tirando tudo. Ela pode passar por perdas, tá? Que a água vai levar, tá? Que a manjá leva pra vir coisas novas na vida dela, tá? E ela vai passar por um desequilíbrio. Vai ter que... Sabe? Tentar se equilibrar perante essa avalanche que vai vir pra levar tudo. Tá, meus amores? Sonhar com água... É... Desequilíbrio pra vocês, tá? Então, vocês já fiquem espertos aí. Quem sonha com água... Tá bom, meus amores? Vamos lá? Gratidão. Segundo montinho. Pedra da estrela com a cigana do oriente. Gratidão. Vamos limpar as energias aqui. Salve, salve, salve. Salve o meu povo cigano. Salve o meu povo da boa fé. Gratidão, gratidão, gratidão. Pense no ser assedículo de vocês. Fale o nome dele, fale o nome dela. Traga a energia dele ou dela aqui pra mesa. Pense no rival, pense na rival. Fale o nome da rival ou do rival. Traga a energia deles aqui pra mesa. Traga essa energia desse casal aqui pra mesa, meus amores. Gratidão. Salve Maria Navalha. Salve Maria Rosa. Seu Zé Peninfra. Gratidão a todos vocês que estão aqui comigo. Gratidão. Vamos lá? Op-tchau, Uriô. Salve, salve, salve. Gratidão. Op-tchau. Tem uma pessoa aqui, um deles. Pensa muito em vocês. Muito. Muito. Acho que deve ser o ser assédito de cruz em vocês, né, meus amores? Porque é uma pessoa parada. Uma pessoa se escondendo, ocultando sentimentos. E espiritualidade aqui trazendo uma revelação pra vocês, hein? Uma pessoa sem paz, sem harmonia. Uma pessoa parada aqui. Olha, ou o ser de cruz. Pensando em vocês demais, tá? Ou aqui é a rival sabendo de vocês. Alguma coisa é. Por quê? Porque eu vejo aqui espiritualidade trazendo aqui a verdade, ó. O sol, sempre falo pra vocês que é o Shalá. Tá? É o Deus maior. E quando ele vem, é pra trazer revelações aqui. Tá? Então, tem vocês aqui no meio. Não importa se é homem ou se é mulher. Tá? Uma pessoa sem paz, sem harmonia. Escondendo as coisas. Um estado emocional abalado. Escondendo. E os caminhos. Parado. Parado. Não consegue saber pra que lado vai. Ou uma dúvida. Vocês estão entendendo? Vamos saber o que tá acontecendo aqui com esse casal hoje. Eita, Lelê. Pense no ser a ser de cruz de vocês. Chame por ele, chame por ela. Vamos ver a energia dele aqui. Gratidão. Ele. Gratidão. Agora, meus amores, pense no rival ou na rival. Tá todo mundo deitado no meu pé. Até a Maia. A Maia não sabia descer as escadas aqui pra vir pra cá, meus amores. Pro cantinho da navalha. E ela soube, conseguiu descer as escadas e veio aqui. Agora tá deitado aqui no meu pé. Acho que só o único que não tá aqui deve ser a Jade. Não, a Jade não tá aqui, não. A Maia é minha mãe. Ah, eles gostam de ficar... Vocês lembram quando eu tirava no meu quarto? Eles ficavam na cama? Eles gostam de ficar aqui, tirando carta. No começo, quando eu comecei o vídeo, há dois anos atrás, eu leio, meus amores. Já faz dois anos que eu abri o canal. Mais de dez anos que eu leio o cartão. Mais de dez anos que eu leio o cartão. E depois que eu abri o canal, né? E aí eu abri o canal aqui porque a espiritualidade perdiu, viu, meus amores? Porque pra lidar com tudo que a gente lida aqui no canal aqui no YouTube, é difícil. É espiritualidade mesmo, porque olha... E quando eu jogava lá no quarto, né? Dois anos atrás, né? Quando eu jogava lá. Depois que eu fui pro meu quarto, eu jogava na sala, né? Eu falava pra vocês, a Jade latia. A Jade sempre confirmando o jogo. A Ravazana Violenta e Zebochinha. E a Jade sempre, sempre... Aí até uma escrita falou que a Jade era a cachorrinha taróloga do YouTube. Que era incrível. Gratidão. Aí a Jade ficou mais quietinha, né? Depois da operação dela, né? Vocês sabem que ela operou. Mas graças a Deus ela tá bem. Vamos lá? O ser, a ser de cruz de vocês. Ah! Ah! Quem tá lembrando de vocês aqui? A comparação. A comparação. Lembra que eu falei? Uma pessoa pensando muito em vocês, no oculto, quieta, calada, sem paz. Olha aqui. A roda da fortuna. Vai girando, né? Nunca guspa no prato que comeu. E esse aqui tá lá, só nos pensamentos. Em vocês. Por quê? Vidas passadas. Não é que é vida passada. A vida com vocês era boa, né? Ele tinha paz e harmonia, né, meus amores? Quando vocês falam só isso pra mim. Ah! É vida passada. É karma que esse ser, essa ser de cruz tem comigo. Eu só posso falar uma coisa pra vocês. Eu não vejo karma, eu não vejo nada. Mas eu vejo que ele é do seu destino. Por causa da roda da fortuna. É do seu destino. Essa pessoa possa voltar pra vocês, tá? É do destino de vocês aí. Gratidão. Por quê? Porque ele não tem paz e nem harmonia lá com a... Com o tribo fula, né? Com a caninana, né? É caninana que você sabe? É. Não tem paz lá com o tribo fula. Com aquela coisa medonha. Com aquele fofão. Lembra do fofão, meus amores? Não tem paz ali. E é uma coisa que eu falo pra vocês, tá? Acho que não deve ter nem vucu-vucu. Tá? Porque do jeito que ele tá lembrando aqui de vocês... Aqui, ó. Eita, lelê. Olha aqui, ó. O ser bochinha e a... A ser cobrinha. Quieta. Quieto, calado, pensativo. Mas é apegado. Você sabe aquele negócio ao ser de cruz de vocês? Segura. Não vai ficar comigo, mas também não fica com ninguém. Eu comecei a comer a carne, agora vou roer até o osso. É aquela que não solta. Não solta. Sabe das aventuras do ser a ser de cruz, mas não quer se separar. Segura. Porque acha que pode ter uma transformação. Um florescimento. O orgulho. Vou mostrar que minha vida tá bem. Vou mostrar que minha vida tá ótima. Coloca fotos. Coloca festas. Coloca festas, bebendo com o ser a ser de cruz de vocês e vocês caindo na pilha dela, né? Na pilha dele, né? Achando lá. Ai, tão se divertindo, tão isso, tão... Casalzinho margarina fake aqui. Sabe o casal quali? Que é tudo bem com sorrisinho? É esse daqui. Aqui é o casalzinho quali, tá? Mas uma pessoa que não para de pensar em vocês, hein? Capaz dessa pessoa ir atrás de vocês. O ser a ser de cruz, tá? Isso você já não foi, né? Porque olha aqui o compartilhar. Alguém tá querendo sair aqui. Alguém tá querendo rever vocês. Numa confiança espiritualidade mostrando, mas não consegue sair. O diabo preso a uma situação. Tá? Gratidão, universo. Não vejo separação aqui, tá? Eu vejo alguém indo... Aqui é triângulo, não pode ser triângulo. Eu vejo aqui o ser a ser de cruz indo procurar vocês, tá? Mas ainda junto com o rival a rival. Porque o rival, a rival é o que não larga. Vamos lá? Eita! Vocês podem ter encontros, mensagens com o ser a ser de cruz de vocês, tá? Aí, se vocês falarem assim, ah, não é comigo, é com outra. Então, tá bom. Pega só o que for pra você. Tá? Gratidão. Oito de pentáculos. Planejando. A estrela. E três de copas. Olha aqui. Olha aqui, eu falei, ó. Pra vocês não ver, é triângulo isso aqui. Triângulo. Olha aqui, a pessoa não consegue sair disso aqui. Não consegue. A pessoa não consegue sair porque a pessoa, o... Tem uma traição aqui, que o ser a ser de cruz de vocês. Pode ir atrás de vocês aqui. Por quê? Porque ele se sente bem, se sente ótimo com vocês. É uma química muito grande. E é uma pessoa que tá ali, tá aguentando o tribofum, mas pensa muito em vocês. E é uma pessoa que, se não se encontrou agora, é uma pessoa que vai vir atrás de vocês, meus amores. Mas a pessoa não consegue largar do tribofum lá, tá? Pode ter magia aqui também, tá, meus amores? Não vi magia aqui, mas a Navarra já me falou aqui. A cruz. Vocês. Ó, jardim, contato, desequilíbrio, ó. Entrando em contato com vocês, tá? O ser a ser de cruz. O cão. Os ratos. Acabei de falar de magia, porque os ratos também me trazem uma magia. Olha aqui, meus amores. Eita, Lelê. Tem magia aqui. Por isso, tem magia. Ai, quem? Por isso que o ser a ser de cruz não consegue se soltar lá. Porque a ratazana, a piolenta, o Zé Bostinha vai lá fazendo magia. Magia, magia. Mas aqui, meus amores, um ser é uma ser de cruz magiado, mas querendo entrar em contato com vocês. Lembra de vocês. Tem sentimento por vocês, tá? Ó. Vou tirar aqui como vocês dois, tá? E um sentimento. Trazendo um sofrimento, tá? Por um desequilíbrio e uma magia. Aqui pode ser pessoas também nos vícios, tá? Aqui pode ser a rival com vícios, o rival. Indo lá sempre fazendo uma magia no caminho do ser a ser de cruz de vocês e de vocês. Pra essa pessoa não voltar pra vocês. Mas esse ser, essa ser de cruz vai atrás de vocês sim, porque não para de pensar em vocês. Por quê? Porque a magia mexe na cabeça, não mexe no coração, tá? Não consegue a magia mexer no coração da pessoa. Mexe na cabeça. Pensamentos turbulentos, pensamentos, sabe? Sabe aquele pensamento de briga, disso, daquilo? É isso aqui. Por isso que às vezes vocês falam assim, ai, ele foi embora da noite pro dia, ai, ele mudou assim da noite pro dia. Magia, tá? Magia. Coisas ocultas aqui, tá? Mexendo com o ser a ser de cruz de vocês. Por isso que ele não consegue se desligar daqui, tá, meus amores? Tem que ter quebra de magia. Faça, Arcanjo Miguel, porque o seu nome também está aqui, ó, porque tá você aqui, tá? Traça orações do Arcanjo Miguel. Façam o ponopono, tá? A oração do Arcanjo Miguel é pra quebra de magia. Tenta se libertar dessa magia nas orações, tá? Porque aí o ser a ser de cruz pode voltar pra vocês. Porque se quebrando a sua magia, quebra dele também, tá? Gratidão, axé. Não vejo briga aqui, eu vejo traições, mas eu não vejo briga aqui, tá? Eu vejo magia só, tá? E muito sofrimento pra esse casal. Gratidão, ob tchau, oriô. Salve, salve, salve. Vamos pegar letrinhas. Gratidão. Nove letrinhas. Nove. Vamos lá. Letrinha N. T. São os cachorro que mexeram aqui. Desculpa, meus amores. Já, maia. N. Z. O. Y. B. G. W. E H. Beijo, meus amores. Axé. Gratidão, gratidão, gratidão. Deixa eu ver se eu arrumo aqui, peraí. Pronto. Gratidão, meus amores. Se você caiu de paraquedas aqui, aproveita, vem fazer parte da nossa família. Vem conhecer o canal, dá uma olhada nos comentários. Dá uma olhada na playlist, tá? E vem fazer parte da nossa família adoradores do tarô, Maria Navalha, Maria Rosa. Gratidão, 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 gratidão. Aproveita, já se inscreva no canal, aperte o sininho de notificação e dê um joinha aí pra gente pro crescimento do nosso canal. Um agradecimento à nossa espiritualidade. Deixem aqui também pedidos pra orações, pra reiki. E deixem também temas aqui pra mim, tá, meus amores? Pra trazer pra vocês. Um beijo. Gratidão, gratidão. Axé. Fiquem com Deus. Até mais tarde. Até mais tarde. E aí